E também inédito, seguro sem mistério, na televisão e claro, também na internet, no portal jrs.digital. E olha que prazer, hoje eu recebo o André de Simone, ele é empresário para que disto a você aí, que é empresário, que faz seus negócios, tem empreendimento, sabe do que a gente vai falar hoje, mais ou menos por aí, André, tem que conciliar, é uma montanha de emoções, é radical ser empreendedor no Brasil, mais ou menos por aí, bem-vindo ao programa. Obrigado William, obrigado pelo convite, realmente, como diz meu pai, empreender no Brasil é matar um leão por dia, então realmente são fortes emoções que a gente vive, muita coisa que a gente tem que se autodesenvolver e no dia a dia, né, correr atrás e se reinventar, né, cada dia. Então realmente são fortes emoções. Com certeza. E vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, André, até pro pessoal que tá chegando aqui com a gente, nos canais 520 da NET em HD do Rio Grande do Sul, também pelo YouTube, se você tá no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de grandes entrevistas como essa que nós vamos apresentar a partir de agora. Vamos falar um pouquinho então, André, sobre a sua trajetória, o que que vem primeiro, o André empresário ou o André paraquedista? É o André empresário, né, com certeza, até porque a gente tem que ganhar um dinheirinho pra poder, né, ter nossos lazeres aí, mas é o André empresário, acho que a gente vem desenvolvendo, né, essa parte empreendedora e a gente vai tomando gosto, né, vamos nos arriscando cada vez mais, mas o André empresário, ele vem na frente, com certeza. É, o trabalho sempre vem antes dos prazeres, é claro, né, mas fala um pouquinho pra gente como que você descobriu, isso te ajuda a ter uma emoção a mais, ajuda a ter uma organização, como que o paraquedismo e o empreendedorismo se relacionaram, de onde veio, assim, ah, acho que faz todo sentido correlacionar esses dois universos. É, o, quando a gente empreende, né, a gente se coloca, de certa forma, também em riscos, né, são emoções, quando a gente salta de paraquedas, a gente também se coloca em riscos, mas são riscos, de certa forma, calculados, né, porque a gente tem que se aprimorar muito no esporte, a gente tem que adquirir muito conhecimento, a gente tem que fazer vários cursos, coisa que no empreendedorismo também, a gente tem que focar realmente, né, naquilo que a gente vai empreender e ganhar conhecimento cada vez mais. Quando a gente salta de paraquedas, a gente faz uma série de simulações antes de, efetivamente, você abrir a porta do avião e se jogar. E aí entra a parte do empreendedorismo, que você também faz uma viabilidade dos negócios, você vai para mercado, vai conhecer um pouco mais do mercado antes de você realmente, efetivamente, né, abrir o seu CNPJ para começar a girar o próprio negócio. Eu brinco que no paraquedismo a gente tem riscos calculados, né, então a gente tem que sempre estar se atualizando de todos esses riscos. Está sempre mudando, né, as formas de você atuar dentro de um momento ali de risco, então no empreendedorismo também, né, você tem que estar sempre se atualizando. Todo dia mudam algumas coisas com experiência de outros. A gente se baseia também em pessoas que saltam de paraquedas há muito tempo, que tem um nome já no esporte, igual no empreendedorismo, né, a gente corre atrás de alguns livros aí de pessoas que já têm mais experiência, né, a gente sempre está buscando ter uma base, né, com pessoas que já têm mais essa experiência. No paraquedismo são riscos bem calculados, né, porque a gente tem várias simulações de situações que a gente pode se colocar, né, em perigo e dentro dessas simulações a gente aprende como reagir e como controlar, né, o mais importante é nossas emoções ali no momento de perigo, né, ou no momento de alto risco. A gente tem ali dois paraquedas, né, graças a Deus são dois, um se não der certo, a gente abre o nosso reserva e mesmo se no pior das hipóteses a gente não conseguir nem o reserva abrir, quando a gente chega numa certa altura tem um aparelho eletrônico dentro do paraquedas que ele aciona sozinho. Então no empreendedorismo eu também vejo muito isso, né, a gente tem que ter várias reservas, a gente tem que ter vários momentos ali de controle das emoções para a gente poder em algum momento ali de alto risco, né, a gente conseguir, de certa forma, se proteger, blindar nossos negócios, enfim, não se estabacar no chão, né, se assim a gente pode dizer. Não, e ainda mais com um currículo como esse. Até vou destacar aqui para os nossos espectadores, para vocês terem uma ideia, pessoal, o André estudou na Escola Vasco de Quiroga, no México, né, ele é formado em administração de empresas, tem pós com ênfase em marketing por uma grande instituição aí da Austrália, né, tem MBA também em gestão empresarial pela FGV, e é sócio de uma dúzia de empresas aqui, muito bacana, ó, tem também, ele é fundador do Amigos do Agir, então se eu ler o currículo dele, a gente ocupa espaço do programa, mas para realmente conciliar tudo isso, tem que ter um jogo de cintura muito grande, e resiliência é o principal, é mais ou menos por aí, André? Com certeza, acho que resiliência é uma palavra que, ela é nova, né, vamos dizer assim, tem alguns anos que as pessoas estão utilizando muito essa palavra, que realmente a gente tem que aprender a manter a calma em vários momentos, para poder manter nossos negócios, né? Não, é a palavra da moda, mas agora na pandemia, eu acho que não tem uma outra palavra que resume mais o que todas devem tentar ou menos praticar, né? Com certeza, e eu acho que a tecnologia, ela está trazendo muitas ferramentas que a gente consegue, na verdade, se multiplicar, né? A gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, a tecnologia, ela está ajudando bastante a gente, mas eu acho que além disso tudo, a gente tem pessoas que a gente confia do nosso lado, né, para poder tocar negócios em paralelo, o Amigos do Agir, como você comentou, é uma instituição, vamos dizer assim, que a gente se junta para ajudar pessoas, né? E a gente não consegue fazer nada sozinho, eu só dei um primeiro pontapé nisso, eu tenho várias pessoas que ajudam, a gente ajuda muita gente, né? Então, o Amigos do Agir é para fazer o bem mesmo, né? Eu acho que a gente tem que se completar de várias formas, né? Não adianta só ser um empreendedor, ou só subir no avião e se jogar, a gente tem que realmente também pensar no próximo, né? Pensar em ajudar também as pessoas, não só com dinheiro ou com uma cesta básica, mas ajudar as pessoas a se desenvolverem também, né? É o que meu pai sempre falou, não adianta só dar o peixe, né? Tem que levar a vara, ensinar a pescar, e as pessoas se autossustentarem, se assim a gente pode dizer. E confiar, acho, acima de tudo, né? Na hora de pular de paraquedas, tem que ter uma confiança ali no equipamento, né? Nos instrutores, realmente isso no mundo do empreendedorismo também é fundamental nas relações, sejam empresariais ou comerciais, né? Mas vamos falar um pouquinho de parcerias, que é justamente aí o caminho que nós estamos dando no nosso TatiPapo. Cada vez mais isso tem sido, assim, evidenciado nas relações humanas, né? A questão de experiências também, todo mundo valorizando mais essas experiências. As relações humanas, elas ficaram ainda mais valorizadas nesse contexto em que nós vivemos, digitalização, por exemplo, nós estamos aqui conversando, não estamos fisicamente próximos, né? Mas estamos totalmente conectados. Isso virou uma rotina para muitas pessoas. Eu acho que a pandemia, de certa forma, ela, obviamente, né? Foi algo assim que ninguém esperava, um negócio muito ruim mesmo, né? Em relação à saúde. Mas ela desenvolveu exponencialmente algumas formas das pessoas se relacionarem. E uma delas foi essa maneira que a gente encontrou de conversar com as pessoas, de estar conectado com as pessoas. E uma delas é estando conectados, né? Antigamente, a gente viajava muito para fazer palestras, para, enfim, estar perto das pessoas, conversar, fazer uma reunião. Às vezes, pegava um voo de manhã, ia fazer uma reunião em Brasília, voltava, já estava aqui de volta, fim de tarde. E hoje, em uma hora, a gente faz tudo isso, né? Não precisa perder um dia. Então, as pessoas, elas têm que aprender realmente a utilizar da tecnologia em prol. E a pandemia, acho que trouxe muito isso para a gente, né? A gente realmente está aprendendo a desenvolver tudo isso. A gente foi meio forçado, né? A aprender a desenvolver dessa forma. Mas é algo muito positivo. Mas eu acho que a gente sente falta também, né? Desse contato do ser humano. Olhar no olho, realmente, assim, presencialmente. Eu acho que faz falta, né? Para a gente poder realmente até passar um pouco mais de confiança, né? Eu acho que a gente estando cara a cara ali, conversando, dando aquele aperto de mão, um abraço num amigo, realmente é diferente. É bem diferente, né? Na verdade. Mas a gente tem que se acostumar, né? É um novo amanhã que a gente está vivendo, é um novo período, uma nova fase que a gente tem que se adaptar. E eu acho que quem sobrevive realmente a tudo isso são os que mais rápido se adaptam, né? Os que têm aquela pronta resposta no momento que a gente está vivendo. Então, o negócio é se adaptar e fluir conforme a maré e vamos... A gente vai se ajeitando, né? Não tem outro jeito, né? A gente tem que ir se virando mesmo com o que a gente tem. Isso mesmo. O importante é não parar, né? Independente do que se tenha na mão ali, é começar, pelo menos, da sequência que as coisas vão acontecendo com o trabalho. O André e o Simone, ele é empresário e também, para que disso, está nos contando um pouquinho mais sobre como conciliar essas questões todas que nós estamos vivendo. E também capacitação, que é o próximo foco aí do nosso bate-papo. Capacitação realmente é o que vai ser o diferencial nesse novo momento. Você concorda com isso, André? Eu acho que não só nesse novo momento, mas as pessoas que mais estão capacitadas, elas estão mais preparadas, tanto para assumir uma reunião importante. Quando você entra numa reunião com pessoas que você não conhece, você tem que estar preparado para tudo, né? Pode vir uma bomba de informação e se você não estiver preparado para ter uma reação rápida, para ter informação, para poder rebater ou para poder trazer coisas novas, né? Acho que o ser humano, ele gosta de ver uma pessoa realmente preparada. E a gente tem que ler muito, a gente tem que se aprofundar realmente em todos os assuntos, porque eu acho que quando a pessoa está preparada, ela vai com mais segurança. Ela passa mais segurança daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está falando. Então, você sente mais confiança também, né? Quando a pessoa está falando de alguma coisa que ela entende um pouco mais. Então, a capacitação é uma das coisas mais importantes que tem para você poder assumir qualquer papel, né? Seja empresarial, seja com a correlação do paraquedismo. Se você não está capacitado para subir num avião e se jogar, não vai, né? Porque talvez você possa ter uma reação que vai te prejudicar de alguma forma ou você vai tomar um susto que você pode tomar, às vezes, um trauma e não querer nunca mais fazer o esporte. Ou no empreendedorismo, né? Você pode tomar um susto que você realmente não vai querer mais investir naquele tipo de coisa. Então, eu acho que capacitação é um dos pilares para você realmente estar preparado para avançar, né? Muito bem. Deixa eu questionar também. Você falou sobre essa questão de confiança, de estar preparado, né? Mas tem a questão também do ir lá e fazer. Eu acho que na hora que está ali no avião não tem muito o que pensar, né? Tem que pular logo de paraquedas. Como é que funciona? O empreendedorismo é assim também. Muitas vezes vai com medo mesmo, não faz acontecer. É. Paraquedas, quando abre a porta do avião, você sabe que dali é para baixo. Não tem mais volta, né? Não tem mais o que fazer. É realmente prestar atenção em todos os procedimentos de segurança, né? Enquanto o avião está subindo, você vai lembrando. Sempre pede para uma pessoa mais experiente fazer um cheque no seu equipamento. Isso é importantíssimo. E igual no empreendedorismo, né? A gente sempre está com algum mentor ajudando a gente. A gente tira dúvida com pessoas que têm mais experiência. E eu tenho até um caso bastante interessante de uma das empresas que eu tenho, que é a Desconfijar, que é uma... A gente faz uma auditoria nos pedágios, né? E isso eu fiz dentro de uma empresa da família, uma transportadora, e a gente viu que realmente tinha um valor a recuperar. E quando a gente viu isso, foi questão de uma semana. Eu e o meu sócio, a gente falou, pô, vamos abrir, mas a gente não sabe se vai ser aceito. Vamos, sabe? Quando a gente junta e vamos, vamos. E aí a gente assumiu e graças a Deus a empresa, ela, enfim, já anda sozinha, já fatura, está muito bem. Mas realmente, essa questão de você dar o primeiro passo, você sempre vai estar inseguro. A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. A insegurança faz parte, mas é questão daquilo, né? A capacitação, estar com pessoas próximas que te passam um pouco de segurança também e abraçar a ideia e se jogar do avião, né? E saber que você está com equipamento de segurança para que nada de grave aconteça. Mas tem que se jogar, tem que abraçar a ideia, tem que assumir riscos, senão você realmente não vai sair do lugar, né? Você que é empresário, contrate um seguro empresarial, fale com o seu corretor de seguros de confiança. Se você ainda não tem, pesquisa aqui com o JTRS.Digital, que nós temos aí vários amigos em todas as regiões do Brasil que vão poder te atender, porque o corretor de seguros é o único profissional habilitado para a contratação de seguro. É sempre importante dar esse recado aqui no programa Seguros Sem Mistério, porque senão o pessoal vem nas redes sociais e fala, poxa, mas não falou dos principais espectadores do programa? São vocês, sim, corretores, vocês que são os operadores do mercado segurador. grande abraço para vocês. Mas nós falamos um pouquinho da empresa de transportes, né, André? Vamos falar um pouquinho desse segmento. Esse segmento é bem desafiador no Brasil, principalmente região sudeste, você aí no Rio de Janeiro, né? É um desafio fazer a gestão de risco de tudo isso. Que perspectivas, quais os cenários desse mercado você tem analisado? Realmente, transportar no Rio de Janeiro ou passar pelo Rio de Janeiro é bem complicado, né? O Rio de Janeiro já tem uma fama, né, de roubo de cargas. A gente assiste na televisão diariamente cenas aí, né, que o helicóptero capta. Hoje pela manhã a gente viu uma lá de caminhão sendo roubado ao vivo, o negócio é bem arriscado, né? Mas faz parte do negócio, as pessoas que assumem riscos calculados, obviamente, né, tem que realmente ter um corretor de seguros, tem que ter uma pessoa especializada para te ajudar, para você conseguir ter um seguro próprio para o que você transporta e dentro da região que você transporta. Então, a gente consegue minimizar esses riscos, né? O setor de transportes é um setor que não para nunca. Não teve pandemia que a gente parou. Realmente, se o transporte para, o Brasil para. Você não vê alguém de caminhão indo para a praia ou dando uma volta na rua. Realmente, o caminhão está lá levando algum bem de consumo, levando medicamentos, levando, enfim, tudo o que o ser humano precisa para sobreviver passa pelo caminhão. Então, é um setor que, se estiver sempre se atualizando, se estiver sempre correndo atrás, né, para fazer um serviço, prestar um serviço de qualidade, o setor é um setor que vai crescer. Dentro da pandemia, a gente teve aí bastante dificuldade, né, porque é um setor bastante tradicional. e motoristas normalmente têm uma certa idade um pouco avançada, então a gente teve que se desdobrar realmente para poder afastar as pessoas de risco e conseguir transportar, né, com a mesma qualidade e sem deixar faltar nada nas prateleiras, né. Então, foi desafiador, né. A gente conversa com vários transportadores, realmente foi uma fase bastante desafiadora, mas quem não gosta de um desafio, né, é isso que faz também da gente crescer. A gente assume os desafios, a gente se adequa, a gente se adapta às novas demandas que vêm para a gente e tem que correr atrás, realmente. Então, a gente continua transportando aí as riquezas do Brasil, né. É um setor que sempre vai crescer, não tem jeito, sempre vai crescer. E deixa eu aproveitar, essas são bem pessoais, as duas próximas questões, né. A gente falou um pouquinho de capacitação, leituras, né. André, tem alguma dica? O pessoal sempre gosta de perguntar para os convidados aqui do programa quais leituras eles estão fazendo, que tipo de conteúdos eles consomem, até para se inspirar mais no dia a dia, né. Ou, de repente, acorda, já viu o newsletter do JRS, fica bem informado sobre economia, finanças, seguros. Que tipo de leituras você costuma praticar? Olha, eu cresci lendo muitos livros de exemplos de pessoas, né, autobiografias. li o livro do Silvio Santos, li o livro do Abílio Diniz, pessoas de sucesso realmente, eu tinha que pegar uma base como que eles começaram porque eu queria começar também. Então, eu fui lendo biografias de pessoas assim que eu vi que eram exemplos de sucesso. Outro livro que realmente foi um divisor de águas para mim, O Pai Rico, Pai Pobre, me deu, assim, uma visão completamente diferente de ser um empresário e ser uma pessoa que trabalha com CLT. São perfis completamente diferentes. Cada um, obviamente, dentro do seu perfil, mas eu optei pela vida de empresário mesmo. Eu acho que tem muito mais emoção, né? Eu leio muita coisa relativo a Poder do Hábito, é um livro muito legal. Pessoas como Peter Diamandis, que são pessoas que vêm lá de fora do Vale do Silício e pessoas que trazem inovações, coisas novas para a gente. Eu também gosto bastante de ler porque a gente sabe que o futuro está vindo rápido, o crescimento é exponencial e a gente tem que se atualizar com pessoas que estão lá dentro da fonte, né? Então, são algumas dicas aí para quem está ouvindo a gente. Ah, muito bacana. Gostei bastante essa do Silvio Santos. Sempre que alguém me fala, ah, mas eu já estou muito velho para fazer alguma coisa, eu sempre falo na história do Silvio Santos porque ele foi ter a televisão dele, já tinha mais de 50 anos e está aí até hoje, né? Segunda maior emissora de TV. Então, não tem idade, pessoal, é importante persistir. André, mas vamos falar um pouquinho da perspectiva também do segmento imobiliário que eu sei que você atua nesse segmento. É um dos segmentos aí que movem a economia com certeza, né? Como você tem visto a questão imobiliária? Vamos ter algum problema com a pandemia ou não? Esse setor vai se recuperar rapidamente? Como você tem enxergado isso? Olha, eu trabalho, eu tenho um fundo imobiliário, né? Que a gente foca em casas populares. E durante a pandemia foi a época que eu vendi muita casa. As pessoas, elas realmente aproveitaram alguns benefícios que o governo deu, né? Do Minha Casa Minha Vida, seis meses de carência, até para fazer um fluxo de caixa, né? Algumas pessoas compraram casa nessa intenção. Então, realmente, a gente vendeu bastante coisa. Mas agora a gente está entrando numa fase para quem está construindo um pouco mais delicada, né? A falta do insumo, né? Lá do início da cadeia está refletindo um pouco agora no final. Quem compra ferro para começar uma construção, a gente vê que os valores estão subindo assim absurdamente. Material de construção está faltando. Prazo de entrega está sendo muito maior do que o normal. Então, vai ser desafiador. com certeza vai ser desafiador para quem está construindo. André, agora, né? Prazerzaço falar contigo, mas deixa eu fazer mais uma pergunta bem pessoal agora. Essa é de reflexão. O que te inspira, André? Quais, assim, quando você acorda de manhã, qual é aquela coisa que te inspira a continuar mesmo nessas dificuldades todas aí que o empresário tem na sua vida normalmente, né? Ah, eu acho que o que mais me inspira é o prazer de realizar, né? não tem dinheiro que pague isso, sabe? Não tem valores isso que a gente consiga mensurar, né? Mas aquele prazer de você começar alguma coisa e desenvolver aquilo e quando você vê você está ajudando pessoas, né? Vendendo uma casa pronta para uma família que era o sonho ter a casa própria ou transportando medicamento entregando lá na farmácia para alguém que está precisando poder comprar enfim é aquela felicidade de você realizar alguma coisa do início ao fim, né? É isso que me inspira eu normalmente acordo de manhã tento fazer uma meditação sabe? Respirar aquele início de dia bem calmo porque os dias são bem corridos de verdade, né? Então a gente tenta começar o dia de uma forma bem tranquila buscando uma paz buscando realmente essa inspiração interior para a gente poder fazer um trabalho aí durante o dia que a gente consiga chegar no final do dia e falar missão cumprida agora eu posso fazer meu exercício para poder fechar o dia com chave de ouro mas a inspiração realmente é poder realizar realizar Ah, isso é muito bom mesmo, né? Muito bacana é sempre bom trocar essas ideias porque aqui no JRS é assim nós procuramos e além da informação comunicar para você como é que o mercado tem atravessado esse momento como que os especialistas têm feito, né? É assim que a gente faz um vai trocando com o outro vai compartilhando suas experiências André, foi um prazer mesmo conversar contigo o espaço do JRS está sempre aberto agora eu vou deixar o tempo livre para você mandar um recado para quem está nos assistindo espectadores parceiros de negócios espaço sempre aberto reitero mais uma vez agradeço a Beatriz também que fez a nossa conexão estamos juntos aí, viu? Vamos lá, William eu acho que as pessoas quem tem um sonho quem imagina um dia fazendo alguma coisa diferente tem que correr atrás desse sonho não deixa o tempo passar sabe? Se prepara você pode estar trabalhando com o que for mas já vai se preparando vai criando uma base porque um dia vai chegar de você realmente falar eu estou preparado e eu vou assumir um novo risco eu vou assumir um novo negócio eu quero abraçar realmente essa nova ideia não deixa o tempo passar porque as ideias elas vêm e vão e se você não realmente tirar ela do papel ou da sua cabeça para fazer acontecer vai ser só uma ideia não vai ser um empreendimento não vai ser uma realização então não deixa passar o tempo ele passa muito rápido muito rápido quando a gente viu já passou se você tem um sonho corre atrás realiza esse sonho porque eu acho que quando a gente estiver mais velho a gente vai se arrepender de algumas oportunidades que passaram pela nossa vida e a gente não agarrou essa oportunidade então não deixa passar não se você tiver um sonho corre atrás assuma riscos o risco faz parte da vida a gente acorda assumindo risco saindo de casa então com empreendedor empreendedorismo é igual assuma riscos corra atrás não desista fácil as dificuldades elas vêm diariamente é um leão por dia literalmente que a gente tem que matar tem dia que a gente acorda e fala acabou meu negócio esses problemas não aguento mais e se inspire respire fundo corre atrás resuma esses problemas que as coisas elas acontecem faça o bem tente ajudar o máximo de pessoas que você consiga e as coisas elas vão fluindo naturalmente muito bem quando você tem paixão carinho pelo que faz tudo flui naturalmente é isso mesmo André mais uma vez obrigado por ter reservado um tempinho para conversar conosco estamos sempre à disposição aqui no JRS e você que nos assistiu hoje no seguro sem mistério obrigado pelo carinho da sua audiência direção geral Júlia Senna antes deixa eu destacar André nas redes sociais para o pessoal te contar como é que faz tenho o Instagram André underline MTZ LinkedIn também André Decimone enfim se colocar lá no Google André Decimone vai aparecer todas as minhas redes e fico à disposição também para quem quiser bater um papo quem quiser tirar alguma dúvida quem quiser buscar algum tipo de inspiração me deixo à disposição também para para ajudar acho que essa é a nossa meta ajudar as pessoas a realizarem muito bacana quando a pessoa é famosa é assim bota o nome no Google ali já vem todas as redes é isso mesmo André próximo bate-papo vou andar de paraquedas com você me convida aí que a gente vai que daí já vai ter passado vai ter passado a pandemia e a gente vai comemorar o fim disso tudo fechou combinado obrigado pessoal nós voltamos no próximo programa com mais conteúdo é claro siga nas redes sociais arroba jrs.digital até a próxima durante o lockdown o JRS preparou uma semana com muitos conteúdos especiais todos os dias 5 e meia da tarde quinta doutor Flávio Zidane da Seguros Unimed Tereza Veloso da Sul América Gustavo Guimarães da DOR Consultoria e doutor Gustavo Fachin do Saúde em Casa participam de um painel sobre a democratização do acesso à saúde através da telemedicina e os especialistas da Avus e da Clube Saúde encerram a semana fique bem informado com a programação especial do JRS.digital Música 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 Música